Olá, pessoal! A todos que me mandam aqui, agora, a gente só vai começar, que eu me juntar, e a ponte se apagar, e eu vou fazer uma abraço, e eu devo, e eu vou, 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 Boa! 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 Na Madzie A zwycięży i wyborçam do barco. Na chile falha número 11 na Madzie A. Daniel Limpiecki, Mikołaj Limpolski. A no, na sede, o número 12, Przygotowując podrat Julia i polowość Magdawego Eczniata. Za chwilę na Madzie A. Za chwilę na Madzie A. Nidiecki Zandyskowski, Stud 걸로 co ja. O prédio da Puebla, a prédio do Puebla e Torodoroz Pagdalena, que são 12.12. Próximo dia de Puebla, a é a primeira onda com a Paube e a Ministro do Póso, Obrigado.